O negócio de marmita congelada já pegou legal aqui no Brasil, né? Agora tem muita gente também vendendo marmita nas ruas, com arroz, feijão, bife e farofa. E esse modelo de negócio está ajudando muitos empresários nesses tempos difíceis. O tempero da baiana Anne já é conhecido no restaurante que ela montou em 2015. E é daqui também que saem as marmitas que ela vende em 18 barracas nas ruas de São Paulo. O restaurante hoje é só mesmo a base do negócio. O que sustenta mesmo a Anne são as quentinhas. Dessas caixas aqui saem mais de 7 mil por mês e elas não duram nem 30 minutos nos pontos de venda. É a primeira vez que você come aqui ou você sempre vem? É a segunda vez, eu gostei bastante. Além de ser bom, cabe no bolso, hein? Dá pra dar uma economizada. Anne é de Itabuna, no interior da Bahia. Chegou em São Paulo com 13 anos. Em 2009, começou a vender a carajé num tabuleiro. Daí, conseguiu licenças, se formalizou e foi ampliando o negócio. Não parou nem quando esbarrou na crise em 2016. Eu fiquei observando, ou eu fecho as portas ou vou pra cima da situação. Foi aí que eu arrumei a estratégia de fazer as marmitas. Eu tinha esse ponto e depois desse ponto aqui, outras pessoas acabaram me achando aqui no restaurante pra poder fazer também parcerias também, pra gente poder fazer as entregas nas empresas. E daí, então, eu fui montando os pontos de pessoas que estavam também desempregadas e fez essa parceria comigo. Pra vender as quentinhas a 10 reais, a Baiana roda a cidade em busca de bons fornecedores. Muita gente pergunta assim, mas como que você consegue fazer uma marmita por 10 reais? Eu vou atrás, eu vou atrás de preço, eu vou no atacadista, eu vou no Seasa. Então, eu consigo me equilibrar, né? Dentro de uma mistura mais barata e fazer uma marmita de qualidade. Pra dar conta de tudo, a correria aqui começa cedo. Às 7 horas da manhã, o restaurante abre. Às 10, já tem que estar quase tudo pronto pra começar a distribuição. Isso porque às 11 horas, já tem gente faminta lá nos pontos de venda pra comer as quentinhas. É muito trabalho todo dia, Anny? Muito trabalho, mas a gente dá conta, é corrido. O consultor Celso Oliveira visita a cozinha do restaurante onde as quentinhas são preparadas. Verifica que tá tudo nos conformes. Higiene, documentação, qualidade da comida e embalagens. E dá dicas pra quem também quer entrar nesse negócio. O que tiver na geladeira vai ter que manter uma refrigeração com controle de temperatura abaixo de entre 8 e 5 graus. Aquilo que tiver aquecido tem que manter acima de 60 graus. E aquilo que tiver aquecido é bom não permanecer por mais de duas ou três horas fora do ambiente refrigerado. Nosso telefone toca 24 horas praticamente. Pessoas que já encomendam essas marmitas antes, no outro dia já vai pra pegar. Então não dá muito tempo da comida ficar parada ali pra não ter nenhum tipo de contaminação, de bactéria e daí vai. Pra quem vende comida de rua, o ponto também é uma escolha muito importante? É fundamental. É lógico que não é tudo. Tem também a identidade visual, a apresentação do produto, o serviço prestado. Mas o ponto é essencial como qualquer outro ramo, né? No dela aqui tá excelente. Com certeza. Ela tem, vou dizer, um dos melhores pontos da cidade pro ramo de comida de rua. 70% hoje do orçamento são as marmitas. Ou seja, dá pra se trabalhar até de porta fechada porque já tem a crinatela. O povo já conhece a Anne do Acarajé, que hoje é a Anne da marmita também. Então virou um conjunto de coisas. E aí E aí E aí Tchau.